Vocês já conseguem fazer vários ao mesmo tempo. Pronto, mas se não, vai. Pois não, dá-se bem com tomate, põe água no tomate, depois... Quando é que isto acaba? Acaba quando vocês tiverem uma negativa. É mais ou menos isto. Bom, portanto, tem que fazer uma planificação. Isto não se livra. E depois, há aqui algumas coisas que servem como coisas simpáticas. As alfaces podem servir assim. Ai, agora tenho aqui uma mesma... É pá, isto agora já não consigo. Se pusermos uma alface no meio, aquilo já vai dar ali algum intervalo porque elas dão-se bem com tudo. Mesmo os que não se sabe, desconfio que são todos chines. A alface é da família da Valeriana. Tem, olha, a lechuga que se ativa, o leche, que sai da raiz. Se vocês só compraram... Alguém já viu o leite numa alface? Sim, sim. Sim. Aquilo é totalmente calma. Quando corta uma alface, sai leite branco. E isso é totalmente calma. Até por isso que ela se dá bem com tudo. E isso pode ver o leite branco? Ah, vou estar. Aliás, quando se come a alface, está a ver o leite branco. Agora, digo-lhe já que passado meia hora daquilo de colher, já não há leite nenhum. Portanto, é que faz muita diferença. Ter hortas em casa e coisas fresquinhas faz muita diferença. Portanto, sobre plantações, já toda a gente está com uma ideia do que é que tem que fazer? Sim? Pronto. Próximo passo. Ai, agora é a chatice, já está tudo plantado. Regar. Certo? Regar. Ora bem. É evidente que se tivermos um... Bom, isto agora... Tenho pena de vos anunciar que isto que está aqui... E lamento passar a informação, mas nós fazemos a comercialização disto. E também fazemos aquilo. E isto que está aqui é uma coisa que faz assim. Que é ótimo para varandas. Olha, tem uma placa e só pouca polaridade. E aqui não tem que carregar nada. É só meter-lá água e vou para a fé. Agora, há muitos sistemas que resolvem... Alguns sistemas que resolvem o problema da mesma maneira. Por exemplo, uma mecha de... Aquelas coisas dos candeeiros antigos. Sim. Pôr-se numa garrafa. Uma coisa destas. E a ligar à horta, põe várias, também rega. Garrafas de água, viradas ao contrário, com furinhos, cortadas em cima, para encher com um jarro, não é? Enche aquilo tudo e aquilo vai pingando devagar. Certo? Tudo isto rega. Ou então rega-lo. Regar não se rega por cima. Regadores, níqueles. Acabou a ideia do regador e das fichas. Já achei... Nós não temos... Os únicos fungicidas permitidos em agricultura biológica não são os que vocês vão usar. E é sulfato de cobre e enxofre. Vocês não vão usar isso. Vocês vão usar, se tivessem que usar. Porque se fizerem o que eu estou a dizer, não precisam, mas vocês já sabem que vão fazer cinco todas iguaizinhas. Até a posta. Até a posta. Bom, portanto, basicamente, o que acontece é que são muito melhores as pessoas que nunca fizeram horta do que as que fizeram. Quando ouvem estas coisas. Porque nunca fizeram, eu vou fazer salva. Quando já fizeram, ui, só está na vossa cabeça, está uma coisa chamada horta. Se tirarem essa e puserem outra, está tudo resolvido. Outra quer dizer, é misturada. Pronto, portanto, basicamente, o que é que acontece? Se nós tivermos a rega, o que é que nós queremos? Queremos que os furinhos, os poros, estejam metade a ar, metade a água, mais ou menos. É 60, 40, 1, 3. Então, não queremos isto enxercado que elas asfixiam. Não queremos só o ar, que não tem água. Portanto, os porinhos têm que estar mais ou menos meios cheios, meios vazios. É a mesma coisa para fazer com o posto. Ah, os porinhos da terra têm que estar... Agora, como é que vocês sabem se estão meios cheios, meios vazios? Número 1, se tiver enxercado com as cementeiras, está cheio de água, de certeza que não há ar. Mas para as sementes é o que se quer enquanto elas não saem. Certo? Pronto. Então, enxercado, não. Certo? Seco, não. Qualquer coisa no meio. Meio úmido, não é? Ou meio seco, agora vocês é que sabem. Pronto. E eu diria, se vocês não tiverem problemas de começar a aparecer funguinhos brancos e as plantas todas merradas, e quer uma fungalhada que é muitas vezes por causa da humidade, está tudo bem. Não acontece. Ah, é isso que lhe acontece. Então já sabe qual é o problema. Não, não horta. Não horta, não horta. Mas as plantas. Mas então já sabe o que é que está a fazer. É, dá água à mãe. Dá água à mãe. Depois, há um problema muito grande também. Não, mas pode ser duas coisas que é o mais comum que é. Tem assim um vôzinho deste tamanho, compra lá na minha aos hortos. Eu não decido qualquer. E mantém ali a planta. Morre louco. Passado uma semana, aquilo... Não tem capacidade, aquilo já é tudo raiz e não há nada... Portanto, tem que ter as para a tapa uma coisa maior. Coisa que não se passa. Portanto, a minha pergunta é, se vocês tiverem vasos de 33 centímetros ou vasos de 1 metro, qual é que é a melhor? 1 metro. Para lá, tem tudo amarfanhadinho umas contra as outras. Mas é a melhor maior. Ok? Pronto. Portanto, se um furo rega num vaso, se for num quintal, está sujeito a... É ir para baixo? Ah, a chuva não é? Ah, a chuva. Isso não faz mal nenhum. Desde que haja poros, aquilo vai embora. Aliás, é por isso que os vasos têm furos. Tudo isto tem que ter furos. Aquilo que dá ali, aquelas coisinhas de esferóvido, tem que ter furos. Se tiver furos, encharca tudo. Na horta quintal pode se pegar com o mangueiro? Não. Mas é a mesma coisa que me faz, é chuva. Pois, mas já chega a essa. Já me chega e sobra. Ah, anezinho. Então chega agora aqui em Abril, que agora está muito fria ainda, mas está, pronto. Chega agora a Abril. A Abril há 2000, 20 grauzinhos, 18 grauzinhos, e tem uma fungalhada que nunca mais se sobra. Portanto, não pode regar por cima. Rega por baixo, com as garrafinhas, com as mechas, com aquilo por baixo. Põe no prato. Põe no prato. Põe no prato. Põe no prato. É a mesma coisa que aquele sistema que eu mostrei. E sem ser em vaso, como é que vou ser? Sem ser em vaso quer dizer cum? É um tremelo. É um tremelo. Faz, na mesma. Põe gota à gota. Não é? Para botar tudo dentro. Porquê é que se vai aguentar tudo com gota à gota? Porque senão estou frita. Não há mais nada para dizer. Uma coisa é fazer agricultura com químicos, com as coisas chamadas, aquelas coisas que a gente vê no campo, pelas as pessoas da granja, que vai ser psss, psss, depois é tudo à pistola, até água é à pistola. Não tem o fundo. Está tudo solido. Com a regra de uma regra, não é indicado. Não. Eu não ponho a água em cima da planta. Põe a água diretamente na terra. Exatamente. Não, acaba-se a fazer conclusão. Pronto. Imagina, eu tenho que o vaso é cumprido. Se eu ponho só no prato, aquilo porque a filaridade não sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. É por isso que os vasos têm pratos. Sobe, sobe. Se vai me querer fazer... A parar a água. Não, não, não. Está enganada. Não, não. A malta não quer ter trabalho. Os pratos são para pôr água. Quer dizer, pode pôr por cima e ir lá parar e ficar lá mais. Sabe como for? Se não estava a pular, se estava para ter que ser um R. Se não for para cima da alface, é na terra. Exatamente. Tem que ter água. Ou no prato. Ou no prato. Tem que ter água, certo? Pronto. Atenção que o prato pode encharcar a planta. E estar sempre tudo úmido e depois há chatices. Que pôr. Que pôr. Ou seja, pratiquem de livre... Pragmatizando isto. Dá muito mais jeito que uma planta faça assim. Está um bocadinho mais molhada, um bocadinho mais seca. Sem chegar a seco, mas que varia ali um bocadinho do que estar sempre úmida. Pois. Muito úmida. Entende-se? Ela deixa lá ter um bocadinho de stress e de hídrico, mas não é stress e hídrico ao nível de estar seco. Não é para matar. Não é? É. Mais úmido, menos úmido. Um ciclo... Mais temperatura durante o dia. Saiu água. Ela está habituada. Ela está habituada a ter muito menos água ao meio-dia. E não tem lá quase nada. E depois tem lá o orvalho de manhã ou à noite ou de abacete. Está bem? Portanto, façam-lhe lá um ciclo que não seja... Ai, coitadinha. Precisa de hidratar. Agora, não se esqueçam do tamanho do vaso, que isso é muito importante. Senão morre na mesa. Mais. Eu tenho um... E eu aspirei na esperança de que ele cresça na varanda, num vaso grande. Sim. E eu queria saber... Esse também tem que estar... Ser regado de quanto tempo. As árvores existem muito mais. As árvores... Desde que esteja molhada, obviamente, existem... Tem medo de dar água a mais. Ele já tem molhas e tudo. Uma semana. Se está dentro de casa ou está na varanda? Está na varanda. E tapado ou com sol? Com sol e chuva e vento e tudo. Duas vezes por semana se não se fer. Muito obrigado. Muito mais do que no inverno. É muito simples. Isto é muito simples. Vocês que estão a... Têm as plantas a crescer. E olham para elas. E elas começam a ficar assim. A meio de dia. Dá jeito de regá-las. De manhã ou à noite. Ok? Que é quando elas estão habituadas a ter água. E mais. Também não gastam tanta água porque não há tanta evaporação. Certo? Claro. Portanto. Se elas estiverem assim um bocadinho a meio de dia. Não faz mal. Desde que não se esteja para se ficarem todas secas. Não é? Portanto. Se tiver um dia de muito calor é natural que no campo haja plantas assim as folhas a ficarem já um bocadinho mal. Depois leva com água. Não é? Se ficarem tranquilitos. Deitem lá água naquela altura. Mas nunca por cima. Porque é fungalhada certa. Ok? Mais. Depois tenho uma pergunta mas é para as pragas. Então vai lá as pragas. Eu tenho sempre na varanda, pronto, estou a pé da quinta das coxas e não sei porque de vez em quando tenho uma praga de piolhos que começam branquinhos e ficam gordos verdes só nas roseiras e nos hibiscos. Pergunto se as plantas da horta não. Não é o mesmo piolho. Os piolhos das couves não são os mesmos que os das góves. Felizmente. E não está com mais nenhuma planta se não aquelas duas eis. E isso que é esquisito. Teoricamente as curas são as mesmas. Ora, a ver se aqui agora a gente se entende. Teoricamente o que vocês tiveram a falar até agora foi numa coisa chamada técnicas preventivas da agricultura biológica. Que é composto. Ora vão lá dizendo. Vão lá dizendo o que é que te falámos aqui. Composto. Composto. 3 a 6 quilos por metro quadrado. Mas muito importante porquê. Porquê que estamos a falar em técnicas preventivas para as pragas. Técnicas preventivas. E não curativas. Igualzinho a gente andar a mamar antibióticos ou a tomar equinácea e comer direito. É a mesma coisa. Portanto. Para evitar que elas fiquem demasiado frágeis para o charopo. Ou seja, a comida delas, por excelência. O que vai acontecer é que se vocês fizerem isto, comem elas melhor que vocês. Também é verdade. Ou que nós. Porque eu acabei de comer ali os docinho. Por isso. Exato. Portanto. Realmente. Se nós dermos composto às plantas. Elas comem. Estão a comer muito bem. E a passarada que lá vai também come muito bem. Ah, isso não faz. Isso já é outra coisa. Isso é. Não, mas também comem bem lá. Tudo come. Faça à selva que eles nem dão pelos tomates. Mas só duas nestras. Mas comem bem. Ah, isso não é uma selva. Isso é. Ah, houve uma pergunta que eu não respondi, acho eu, que foi. Se podia pôr umas árvores misturadas com umas plantas. A pergunta é. A natureza vê-se isso. Há até alguns estudos já feitos entre árvores. Por exemplo, a Nogueira que é leopaticamente negativa. Ou seja, não cresce relva, não cresce nada. Mas com as combinações certas para a Nogueira poder ter lá arbustos e herbáceas por baixo que sejam produtivas. Portanto, se a Nogueira se consegue isto, tudo consegue. Podem fazer por mares à vontade com hortícolas no meio, junto às raízes. Não tem problema nenhum. Por que é que se pode pôr debaixo da Nogueira? Nada que ache que se coma muito. A creche é de árvores. Isso, a creche é de árvores. Arbustos, arbustos, aquelas, estas coisas chamadas mediterrânicas, aromáticas mediterrânicas. Tente lá pôr uns alecrims, umas coisas dessas, gente, aquilo deve funcionar. Digo. Eu tenho uma Nogueira. Onde crescem os melhores espinavos de todo lado. Quais? Os que fazem assim? Sim. É porque estes crescem em qualquer sítio. Pois é. Mais, crescem melhor à sombra. Pois é. Olha, já tenho aqui uma resposta. Portanto, estes chamam-se combinações entre... Enfim, não é entre hortícolas, entre arbustos e árvores e hortícolas, não é? É perfeitamente possível. Sem sol nenhum? Sem sol. Sol a Nogueira? Sem sol nenhum. Estamos a falar na Islândia, estamos a falar de Portugal. Quem é que tem mais sol? Uma Nogueira em Portugal ou a Islândia ao sol inteiro? Isto é complicado, não é? Há plantas que crescem sem sol? Há plantas que gostam de sombra. Os espinavos são uma delas. Não crescem sem sol, não crescem no escuro. Sim, não é? Tem que ter luz. Sim, não. Há plantas que não precisam de estar expostas ao sol. Aliás, os tomateiros que estiverem ali em Montemor, com 40 graus, ficam todos amarelos e depois não se comem. Ficam curiosos e horríveis. Portanto, os tomates, basicamente, a mim deu-me muito jeito, uma vez que fiz com o strume, tinha os tomateiros, digamos, misturados, mesmo assim, mas o strume tinha tanta erva, que é outro problema do strume, que nas entrelinhas, onde a gente anava, cresceram ervas assim, que me deram um jeitaço, para fazer... Só o bromo. Portanto, enfim, mas não tinha na linha, não é? Pronto. Ora bem, portanto, estamos aqui em Pragas, não é? Portanto, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre Pragas é, se vocês quiserem composto, para crescer decentemente, na velocidade certa, com os tecidos certos, e a outra, qual é? É a mistura das plantas. Depois há outra que vocês têm que fazer, que é plano de verão, plano de inverno. Tem dois canteiros, plano de verão, plano de inverno, certo? Este canteiro vai, primeiro as de verão, agora, depois as de inverno. O outro canteiro, tem outra combinação, ou então troca. Chama-se rotação. É muito conhecida, toda a gente devia fazer. Portanto, outra para não termos chatices, certo? Portanto, composto, água decente. Decente, decente quer dizer nem muita nem pouca, não é? Água decente, alelopatia, combinações, plantas companheiras, o que lhes quiserem chamar, e rotações, está certo? Agora falta uma, com alguém ali no princípio que disse, ah, e há umas plantas que chamam os auxiliares e tal. De vez em quando, tipo, por metro quadrado, uma no máximo, podem pôr, devem pôr, uma composta, que é o malmoqué, e quando se fala em malmoqués, é o mais rústico possível, não é roxo. São branques e amarelos. Não são gazéneas. São os básicos. Não, não são, essa não escreva. Pronto, portanto, os amarelinhos e branquinhos, ou todos amarelos, ou seja, calêndulas, camomilas, margaças, o que houver aí demais, o que se chama wildflower, não é? Flores salvagens, da família de João Mqueve, que são extremamente atractores de polinizadores, e os bebés dos polinizadores são auxiliares, quer dizer, comem os pionhos. E, como é que se chama aquilo? Cravos túnicos. Cravos túnicos são compostas. Mas sim, é uma composta em especial que afasta matos e afasta, e é armadilha para moscas branca. Isso é todos. Cravos túnicos. Cravos túnicos, é uma das compostas que deve pôr lá. E aquilo depois vai crescer sozinha. E todas as aromáticas mediterrâneas. Todas as aromáticas. Não ponham arbustos, não se pode dizer assim. Quando estamos numa horta, que não seja num quintal, e que temos, portanto, um espaço limitado, não dá muito jeito de pôr arbustos misturados com as hortícolas, porque aquilo de facto não é bem a mesma produtividade do que se tivermos só hortícolas. Lá os espinafes de baixo está no bairro é muito bem, mas se tivermos só hortícolas, mesmo misturadas, quer dizer, aquilo vai ter muita raiz e depois vai ser difícil voltar lá a pôr e tal, é chato. Portanto, podem fazer uma parte de hortícolas com uma ou duas no meio. E depois podem fazer uma coisa chamada uma série de aromáticas, que se tiver numa baranda, ora bem, vamos lá imaginar. Isto é uma baranda. Isto é o debruço da baranda, certo? E esta está virada para onde? Para ali para o mar. Certo? Se faz tonta. Faz ao menos assim. E calma. Portanto, está virada para o mar. Isso é um sol imenso. À tarde. E vocês têm ali as coisas e dizem que tem que regar a sério. Então, no verão tem que regar a sério. Ao contrário das de nascente ou das de norte, que são friinhas e se calhar ali a consociação talvez seja melhor um bocadinho mais de sombra. Certo? Plantas de sombra e plantas de sol. É preciso ver isto. Então, depois, o que é que acontece? Se nós temos esta baranda assim, então vamos, digamos, podemos ensombar parcialmente. Dá-nos muito jeito de ter uma linha de alecris, lavanglas, tomilhos, salvas, aromáticas mediterrânicas. Que possam muito mais, se quiserem chegar à Rumazeira, tudo que seja de cá. Rumazeira, digam lá. Digam lá o que é que é de cá. Não, laranja não. Estou a falar em árvores e arbustos. Estou a falar no nível que falta de prevenção. Para além deste composto, desta água decente, das concessões e das cotações, o outro nível é a criação da habitat, ou seja, de casa para bichos, para polinizadores e para auxiliares. Certo? Comem as pragas. Certo? E para isso precisamos, não é de hortícolas, porque as hortícolas, quem gosta delas são as pragas. Onde é que vivem os nossos bichos? Onde é que vivem os bichos portugueses? Onde é que vivem os bichos portugueses? De hortícolas. De hortícolas. Não vive lá nada. Vive lá no país deles. Portanto, onde é que vivem os bichos? Digam lá as árvores e os arbustos. Onde é que vivem os bichos? Oliveiras. Oliveiras típica, chamada árvore mediterránica. Boa. Um colega meu desistiu do doutoramento porque andava a saber da fauna e da microfauna da Oliveira. Indoiteceu. Vocês nunca estão a brincar, mas eu estou sempre a dizer coisas muito sérias. Acabem então. Bom, portanto. Mas é verdade. Tanta era a bichuilha que ele não conseguiu botar conta daquilo. Aquilo é um ecossistema brutal. Portanto. Figueiras. 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 Lindas. Cheiram lindamente. Cheiram uma figueira numa baranda é qualquer coisa que vocês não vão querer outra coisa. A não ser que não gostem. Sobreiros. Sobreiros sim, mas isso é para os netos. Figueiras, oliveiras, ruaseiras, arueiras. Nespereiras. Laranjeira? Não. Não gosto de nada. Não é não gosto. Não é de cá. Pode pôr. Dá-se muito bem. Mas dá-se muito bem. Não, não, não. Uma coisa é elas darem-se bem. Lisboa está acende. Nós tivemos os descobrimentos. Trouxemos tudo. E há muitas coisas que estão cá lindamente. Coisa é dar-se lindamente. Outra coisa é os bichos gostarem. São coisas diferentes. Loureiro. Loureiro. O lingueiro. Não. Um arbusto. Uma herbácea é uma coisa que dura meio ano ou um ano. Um arbusto é perene. Dura bastante tempo. Uma árvore dura muito mais que você. Eu sou. Muito obrigada. Então. Portanto, arbusto é. Vamos lá ver. Já é perene. Mas não dura tanto o mar. Nem cresce tanto o mar. Alecrim é um arbusto. Uma remazeira, por exemplo, é uma coisa que a gente não sabe se é um arbusto ou um ar. São ars pequenos ou arbusto. Portanto, já não é mediterrâneo que não. Portanto, há aqui alguma discussão. Mas é isso. São ars pequenos. Ou muito pequenos que não são bem. Pois. É verdade. Com certeza. Alecrim, Lavandula, Salva, Lúcia Lima. Tudo mediterrâneo. Vocês se forem a andar. Andar ali no Parque Nacional. Nacional não. Natural. Sintracascais. Ou ali no outro. Na Arrábida. Que são por acaso a 25 quilómetros de Lisboa. Portanto, Lisboa é tão sortudo como isto. Uma autoestrada direta. Então, se forem lá andar, tem lá. Eu vi uma coisa extraordinária na Arrábida. Que foi uma lavandula deste pai. Era uma coisa monstruosa. Era uma lavandula. Pai, assim. Alecrim, já. Mas lavandulas assim. Não é brincadeira nenhuma. Exatamente. É português. 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 Agora imaginei lá. A varanda. Certo? Com... Aquelas coisinhas. Aquelas rodinhas da televisão. Sabe? Os pratinhos de madeira com rodinhas. Que se vendem no Ikea. Sim. A mim pagam. Para dizer estas coisas. Então. Aqui. Assim. Uma com vaso. Outra com vaso. Outra com vaso. A fazer sombra no... No verão. E todas enfileiradinhas. Depois no inverno. Se quiserem, mudam-nos e encostam-nos ali. Que é para terem sombra. Está entendido o que eu estou a dizer? Não entendo. Sim ou não? Não. Não. Precisamos de arros e arbustos portugueses. Não. Não. Eu sei. Precisamos deles. Precisamos deles. Não salteados e todos juntinhos. Porquê? Porque é que é melhor tê-los todos juntinhos. Em série. Mas diversa. Né? Diversa. Do que um aqui, outro ali e outro ali. É para atrair. Para atrair. Para atrair. Para atrair. Para atrair. Vários tipos de bichos. É porque... É porque... É porque... É porque... Qual é o sítio que tem mais biodiversidade na terra? Que vocês assim sabem. A Amazônia. A Amazônia. A Amazônia. Qual é o sítio entre... Entre água e terra, qual é o sítio que tem mais diversidade que a gente tem o cabo deles? Primeiro com a agricultura e depois com a construção. Os pântanos. Os pântanos. Os pântanos. Os pântanos. Ora. A vez eu consigo dizer assim. Se nós tivermos hábitats cortados, não é a mesma coisa que ter uma coisa inteirinha. Maior. Quando... Onde há mais biodiversidade neste momento, porque os pântanos estão todos cegos, basicamente. Mas mesmo assim, é aí nos que há. É nas... Uma coisa chamada galerias ripículas. Que é assim. Um corredor muito grande no rio. Quando fazem muitas barragens. Mas de qualquer maneira. É assim. Né? Então, isto é onde há mais biodiversidade. Porquê? Porque é contínuo. E durante muito tempo. Muita distância. E tempo. Isto que é o que vocês estão a fazer é a mesma coisa. É uma simulação de uma coisa contínua. Porque se eu for, sei lá, um coelho e uma ave de rapina. Se eu saltar daqui para ali, apanha. Isto é tudo contínuo. E se forem sílvas, melhor. Mas disso vocês não querem. Ora bem. Então, vamos lá ver. Temos na baranda, o que fizerem, se tiverem tamanho, têm arbustos e árbitros. Se não tiverem, têm as compostas. E as aromáticas pequeninas. Está certo? Não, no terreno põe sebes. Sebes, 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 sebes. Qualquer sítio de centro tem uma sebe. Pronto. Sebes. Mas não é sebes tudo da mesma. É sebes tudo desvariado. Se vocês pegarem no livro do Ribeiro Telles, ou se forem ao Alentejo e virem uma horta, a horta está aonde? Cá em cima ou lá em baixo? Lá em baixo. Porquê? Está a ficar defendido. De quê? Do vento. Do vento. E porque a matéria orgânica que está em cima escorreu toda cá para baixo. É a melhor terra. E tudo à volta, sem ser um petãozinho, são oliveiras, canas, silvas, despreiras, figueiras, o diabo. É tudo assim. Para o vento, para a temperatura e para uma coisa que ninguém se lembra que é os bichinhos todos. Está bem? Pronto. Portanto, ponham lá a maior biodiversidade possível autóctone, nativa, perene. Está bem? Quinta coisa. E agora as coisas vão nos preocupar com pragas. Mas de qualquer maneira, vamos falar nisto. Ok. Então vamos lá. Número 1. Bom. É mais simples que o que parece em termos de... 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 De...